A Agência Nacional de Transportes Terrestres fez hoje uma reunião sobre o transporte clandestino de passageiros. A repórter Priscila Machado está com o gerente de fiscalização da ANTT e traz pra gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Nesta reunião foi debatida a proposta de uma nova resolução da ANTT que prevê a apreensão dos veículos que forem flagrados fazendo transporte pirata interestadual Sobre esse assunto eu converso com o Leandro Rodrigues e Silva da ANTT. Boa noite. Como essa nova resolução vai ajudar no combate ao transporte pirata em todo o país? Boa noite a todos. Essa resolução ela mune a fiscalização da ANTT de elementos característicos para esse tipo de regularidade que é o transporte clandestino de passageiros. Então, com essa regulamentação da apreensão que já estava prevista em lei, mas agora está sendo regulamentada pela ANTT nós teremos um poder de coibição maior para esse tipo de regularidade além de outros elementos que essa resolução também traz que visam realmente aumentar o poder de coerção da ANTT acerca desse serviço. O transporte irregular interestadual ainda é muito comum? É um problema ainda muito comum? O transporte clandestino ele ainda é um problema infelizmente comum dentro do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Nós temos a estimativa aí que ele corresponde em torno de 7% de toda a movimentação interestadual no Brasil. E com essa resolução nós temos a certeza que teremos melhores condições de fiscalizar e por sua vez esse índice deve diminuir. Agora, esse novo procedimento previsto pela nova resolução já foi testado antes pela ANTT? Perfeito. É uma série de elementos, de procedimentos de fiscalização que por sua vez já foram publicados em uma resolução transitória durante a Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013. E nessa ocasião nós podemos comprovar que são elementos que realmente garantem maior efetividade para a fiscalização. Naquela ocasião foram apreendidos 266 veículos e isso certamente contribuiu para a diminuição do índice de acidentes. Porque existem vários elementos envolvidos nesse serviço que majoram o risco de acidente para quem utiliza o transporte clandestino. Os motoristas não são preparados, os motoristas muitas vezes não têm nem a carteira de motorista, os veículos não têm condições de circulação, muitas vezes não têm sequer um cinto de segurança e o passageiro também não tem nenhum direito garantido por legislação nesse tipo de transporte. Ele não tem nem a certeza da viagem concluída. Então nós podemos averiguar durante a fiscalização realizada durante a Jornada Mundial da Juventude que os procedimentos são ideais para esse tipo de regularidade. Tanto que apesar do grande número de movimentação de passageiros, o grande número de viagens naquele período, houve uma redução do número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado, de 67%. Então isso nos dá garantia de que esses procedimentos realmente estão adequados e devem salvar muitas vidas para as próximas viagens no Brasil. Muito obrigada pelas informações e para consultar se o transporte contratado é regular, basta acessar o site da ANTT ou também pelo telefone da ouvidoria, o 166, onde também é possível fazer denúncias.